E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Transformação de guarda municipal em polícia presente na reforma administrativa preocupa parlamentares. Uma matéria do Jornal O Globo, vou deixar o link na descrição desse vídeo e vamos para o comentário. Nós sabemos que não há transformação de guarda municipal em polícia porque nós já somos o ato de policiar, de cuidar da cidade que vem lá de polis, nós já realizamos. Inclusive, o trabalho hoje está todo regulamentado na Lei 13.022. Mas vamos para a matéria para que a gente possa responder. Nós sabemos que seria ótimo responder no próprio jornal O Globo, mas o direito de resposta é burocrático e vamos aqui fazer frente a todas as falas que são equivocadas sobre a atuação da guarda municipal. Se você tem uma matéria que você gostaria que a gente comentasse aqui no canal, deixa na descrição do vídeo, manda um direct no Instagram do canal Osmarinho ou do próprio Eliel Miranda. No superfície que nós temos, para a gente comentar. Projeto aprovado na quinta-feira em comissão especial e que agora segue para o plenário da Câmara, permite armar profissionais e tem impacto fiscal. Primeiro, o armamento é tratado na Lei 10.826, regulamentado pelo Decreto 9847. E hoje, como nós temos as guardas municipais com possibilidade de armar, independente do número de habitantes, por conta de uma ADIM que derrubou aquela suposta separação de guardas municipais, categorização de acordo com habitantes, que tinha lá no inciso terceiro e quarto da Lei 10.826, agora nós não temos mais isso, porque a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, derrubou esse critério para armar ou não a guarda municipal. Então, hoje a guarda municipal já pode ser armada, de acordo com a vontade política local, esta é a verdade, de acordo com a Lei 10.826, com o Decreto 9847. Então, não tem isso de falar que permite armar, já é permitido armar. Inclusive, eu acredito que essa permissão é uma obrigação, porque o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala em direito à segurança pessoal do ser humano. Agora, enquanto guarda municipal, eu não sou um ser humano? Sou. Então, eu tenho direito à segurança pessoal e eu não posso fazer frente se eu não estiver armado, que é o equipamento de proteção individual, porque eu não posso escolher as maneiras pelas quais o agressor, o criminoso, vai perpetrar os seus atos. Então, obviamente, se você não tem uma arma de fogo, eu não tenho equipamento de proteção individual, eu não tenho direito à segurança pessoal e retiram, enquanto guarda municipal, um direito humano, que é nosso. Por isso, o primeiro equívoco é sobre permitir armar. Isso já arma. Sobre impacto fiscal, isso não se tem. Até porque, quando a gente fala em impacto fiscal, nós estamos falando em gastos e, na verdade, é só uma reforma administrativa de adequação do que já existe. E é tão somente a colocação no inciso 7º do artigo 144 como guarda municipal, e no paragrafo 8º como de natureza policial. Então, não tem impacto fiscal nestas questões. Não é falar de previdência, nem outras questões mais. Aqui tem uma foto da guarda municipal do Rio. Só que nós temos mais de mil guardas municipais. E nós não podemos nos basear em uma corporação. Nós temos que nos basear na corporação que atinge hoje a Lei 3.022 de forma completa para que nós possamos nivelar sempre por cima a guarda municipal do Rio. Uma luta de tempos que eu tenho certeza que vai ser vencida pelo então vereador e agora deputado federal Jones Moura. O armamento já está sendo debatido há muito tempo, sendo seguro por forças contrárias à atuação da guarda municipal do Rio, que é excelente. Já estive muitas vezes no Rio e a guarda é excelente, o GOI, o grupo de apoio ao turista e todo o trabalho que é feito pelo padrão da guarda municipal do Rio. Excelente. Hoje só não tem o armamento por uma questão política. Então, tem lá. Rio de Janeiro, guarda municipal, no apoiador, na operação Verão, agência O Globo. Então, olha aqui. Brasília. A transformação de guardas municipais em órgãos de polícia, incluída no texto final da reforma administrativa, aprovada na quinta-feira em comissão especial da Câmara dos Deputados, preocupa parlamentares e movimentos da sociedade civil. Primeiro, os parlamentares, eles são movidos por interesses. Então, qual que é o maior interesse de um parlamentar? Representar o povo. Se nós estamos falando de equipar, de estruturar, de dar subsídios para que haja uma instituição de segurança pública que vai ser barreira contra o crime, é um absurdo ficar contra. Quando eu falei em movimentos da sociedade civil, quais movimentos? E quais os interesses por trás deste movimento? Então, aí continua. A consequência prática dessa medida, caso a proposta avance no Congresso, é o armamento desses profissionais. Não é consequência. Até porque já tem a previsão disso. Já tem a obrigatoriedade porque é um direito humano, que hoje se diz em discricionariedade. Que passaria a ter as mesmas atribuições dos policiais. Nós já temos as mesmas atribuições. No entanto, nós temos hoje a Lei 3.022, que diz bens, serviços, instalações, as próprias populações. Nós já temos estas atribuições de manutenção da ordem pública, de fazer com que o direito seja preservado. E aí continua. Como revista, a revista está dizendo sobre abordagem e a busca pessoal. A busca pessoal hoje infundada suspeita ou guarda municipal já pode fazer. O que não pode fazer é atos de investigação decidido pelo STF, que aí já é invasão de competência da Polícia Civil. Mas a busca pessoal é prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, isso já é autorizado. Inclusive tem senador que nem sabe que existe o Código de Processo Penal. E ainda continua ali, dizendo, senador por conta de uma fala na CPI, tá bom, gente? Que eu estou falando porque duvidou de um dispositivo do Código de Processo. É um absurdo isso. E aí continua. Como revista, apreensão e prisão. Nós já fazemos tudo isso. Diz o deputado Glauber Braga. Olha, é muito triste quando você tem a desinformação deste cidadão, o deputado Glauber Rocha. Glauber Braga, desculpa. Glauber Braga é tão terrível, porque você vai agora observar a fala dele, que é nefasta e demonstra a incapacidade técnica. E aí ele vai continuar aqui depois dessa parte aqui. Olha lá. O contingente de guardas municipais é estimado entre 100 a 120 mil em todo o país. Atualmente, a legislação exige que os guardas municipais estejam acompanhados de autoridade policial para exercer essas atribuições. Aonde que está essa previsão, meu Deus do céu? Isso é matéria inverídica. Isso é mentira. Isso não existe em nenhum lugar dizendo que tem que estar acompanhada a autoridade. Pelo contrário, se nós pegarmos o artigo 5º da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, vai dizer que, diante do flagrante, o guarda municipal tem que apresentar ao delegado de polícia. Não tem que chamar um policial militar, um policial civil no local. Tem que apresentar a ocorrência, como faz o policial militar, como faz o cidadão. Então, um erro absurdo dizer que estejam acompanhados de autoridade policial. Não tem que estar acompanhado. Tem que apresentar a autoridade policial, que é o delegado de polícia. Assim como o policial militar também faz. E aí continua. O texto da reforma foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. A equiparação dos guardas municipais aos policiais não constava no relatório do deputado Arthur Maia. A mudança ocorreu durante a votação dos destaques, emendas para modificar o texto base. Este foi proposto pelo bloco PROS, PSC e PTB. E aí continua. Que é a emenda do capital Wagner. Para entrar em vigor a medida, deverá passar, não tem o verbo aí, por duas votações na Câmara com 308 votos, que são os dois terços, por ser uma proposta de emenda à Constituição e depois ser aprovada pelo Senado. Então, nós temos ainda a votação na Câmara, a votação no Senado, só que é muito difícil você destacar só essa parte para ser contra essa parte, porque agora a emenda de redação 33 à PEC 32, ela já está incluída no texto. Então, hoje já é parte integrante do texto colocar a guarda no inciso sétimo e também no parágrafo oitavo como natureza policial. Não há previsão de quando os deputados analisarão a proposta no plenário. Inclusive, está perdendo muita força a PEC 32 por falta de articulação necessária. Para Glauber Braga, uma das consequências dessa mudança é a ampliação do braço armado do Estado. Primeiro, quando você fala em braço armado do Estado, você está falando do Brasil, inclusive com consequências para os próprios profissionais que precisarão de preparo para exercer as novas atribuições. Primeiro, nós já temos esta determinação por conta da necessidade de corrigidoria, ouvidoria, atualização profissional, matriz curricular de formação. Nós já temos tudo isso. Quando fala em ampliação do braço armado do Estado, nós estamos dizendo em tratar o guarda municipal como um ser humano que é digno da segurança pessoal. Isso não aumenta o braço armado. Isso só regulariza uma situação que é absurda do guarda municipal combater a criminalidade. Hoje, no direito à segurança pública básica, sem arma de fogo, sem garantir a própria vida. E aí, continua. Para ser implementada, a medida dependerá de regulamentação por parte dos municípios. Não precisa. É só aplicação da lei federal. Não tem que regulamentar nada. É só aplicar a lei federal. Ah, mas vai precisar de uma lei municipal para adequar os locais que são proibidos, onde não se deve armar? Sim, mas é aplicação da lei federal. É adequação, não criando regulamentação, e só fazendo a adequação do que já está na lei federal. Ah, mas não vai ter que ter lei municipal? Sim, porque está desatualizado este arcabouço legislativo municipal quando traz proibições que leis federais hoje não traz mais. Então, não tem uma regulamentação custosa por parte do município. Tem cumprimento de lei federal. E até porque não vai precisar ter um grande esforço em pensar sobre quem faz realmente o trabalho que é o guarda municipal. Um dos problemas é que você amplia o braço armado do Estado, alguns prefeitos podem bater o pé, mas vai aumentar a pressão para que os guardas municipais se armem. A discricionariedade de armar é do prefeito, mas é uma discricionariedade que, no meu ponto de vista, é uma obrigação por conta da própria segurança do guarda municipal. Teve uma ocorrência, São José do Rio Preto, um guarda municipal, o Cleiton, ele perdeu uma das pernas em uma ocorrência, o ladrão estava armado em uma joalheria, e ele foi atingido. Já foi condenado o município dentro da própria cidade, na primeira vara, na vara local, e já no Tribunal de Justiça, em relação à obrigação pela falta de um equipamento de proteção individual ao guarda municipal, por ele não estar armado. Então, isso já tem precedente, inclusive. Então, não é aumentar a pressão, na verdade, é fazer aquilo que tem que ser feito. Disse o parlamentar, acrescentando que trabalhadores informais que estão na rua, como camilos e ambulantes, podem ficar em situação de maior fragilidade. nós não estamos para ser algo que vai ser contra a sociedade. Nós estamos para acolher. O problema é que esse deputado tem a visão do trabalho do guarda municipal no Rio que faz para cumprir a lei. Nós, quando vamos cumprir a lei, sejam camelôs, ambulantes, sejam perturbadores de sossego com som alto, sejam criminosos, nós estamos aplicando a lei. A legalidade administrativa do artigo 5º e 2º da Constituição Federal diz que os agentes de segurança pública só podem fazer aquilo que a lei determina, todo servidor público, enquanto que o cidadão pode fazer tudo aquilo que não proíba. Não vai fragilizar o camelô ou o ambulante. Na verdade, são políticas públicas locais que têm que fortalecer a regulamentação para que a guarda municipal continue protegendo. Quando a guarda municipal vai agir, vai atuar nesses locais, é por conta da falta de lei municipal ou de violação de lei municipal que o guarda municipal vai trabalhar. Agora, dizer que vai aumentar a fragilidade, faça o favor, né? Trabalhe na cidade do Rio regulamentando e ajude de forma honesta, não vindo e contando mentiras falando sobre inverdades em relação à guarda municipal. Entidades da sociedade civil, comentou o deputado, já estão se movimentando junto a parlamentares para derrubar o destaque durante a votação da reforma no plenário da Câmara. O que vocês estão fazendo é só lutando contra a população. contra o cidadão e contra a atuação eficiente e capacitada do guarda municipal a fim de que ele, uma vez que tenha os equipamentos de proteção individual, possam trabalhar mais e melhor. E aí continua, a legislação atual permite armamento de guardas municipais aos municípios com mais de 500 mil habitantes. É uma mentira o que ele disse agora porque ele continua, mas no sistema de autorização, entre 50 e 500 mil apenas para garantir a segurança de patrimônio público. é totalmente em verdade. Ele não se atualizou, é uma pena, nós precisamos fazer com que esse vídeo chegue até a assessoria, esse absurdo, essa excrescência dita por esse deputado. Até porque o inciso 3º e 4º, eles foram, os dois incisos do artigo 6º da lei 10.826, esses incisos foram alterados por conta de uma adim. Então é mentira, hoje, se tiver um guarda municipal, se tiver um habitante na cidade, pode se armar. E aí fala sobre apenas para garantir a segurança de patrimônio público. Não, convido o senhor para que leia a lei 13.022, o artigo 5º inteiro lá, que tem 18 atribuições, e aí o senhor vai olhar o inciso 3º e vai saber que também nós protegemos as pessoas. Mas o armamento para a categoria é totalmente proibido atualmente em cidades com menos de 50 mil habitantes. Mentira. A ADIM atingiu essa questão e hoje é permitido. E aí fala do impacto fiscal. A medida poderá ter ainda impacto nas contas dos municípios que têm regime próprio de previdência, caso a categoria passe a pleitear a mesma aposentadoria dos policiais. Isso também traz risco para a União. Nos casos de municípios enquadrados no regime geral de previdência, isso já foi decidido pelo STJ no tema 1031 em relação à aposentadoria. No tema 1031 do STJ. Então hoje é assim, se o guarda força elitista ele se aposenta se baseando no tema 1031, tem muitos guardas se aposentando. Se ele for estatutário, chega no STF e tem um mandado de injunção de abrangência nacional, de repercussão geral, que aí não consegue se aposentar porque não é órgão de segurança, que é um absurdo, porque nós já somos reconhecidos como órgãos de segurança pública porque não pode fazer greve. Ah, aposentar não pode. Então, para fazer greve é a polícia, para aposentar não pode. Mas aí nós temos a ação 6621, a DIN, em relação a Tocantins, a criação da superintendência da Polícia Técnica Científica, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia ingressou e não teve êxito, porque hoje se entende que os integrantes do artigo 9, da Lei 13.675, do SUSP, hoje são órgãos de segurança pública. Logo, a guarda também é. Então, esse impacto fiscal, ele não vai ter, porque já é o ajuste do que nós somos para a aposentadoria. Nós só estamos sendo alvos de um estelionato jurídico por parte de entidades que não querem implementar o direito do guarda municipal. Então, é mentira também isso que está sendo dito nesse momento aqui. É possível que a judicialização aumente com ações para ter direito a regras especiais e aposentadoria. Por exemplo, já expliquei. Pelo STJ, tema 1031, guarda-se aposenta se for estatutário, essa força elitista, tema 1031, em relação aos vigilantes julgados e agora por equiparação contratado aos guardas municipais. Se for no STF, mandado de junção, repercussão geral, guarda não se aposenta, mas nós vamos avançando nessas questões por conta da DIN 6621, que reconhece agora todos os órgãos integrantes do artigo 9º, parágrafo 2º, órgãos operacionais, também no parágrafo 1º, órgãos estratégicos, como órgãos de segurança pública. E aí continua. O Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Organização Não-Governamental, está avaliando a emenda e deverá divulgar uma nota na sexta-feira. Na verdade, são baboseiras que a gente lê por pessoas que desejam não compreender aquilo que se diz. Quando a gente está em um debate, em um diálogo, alguém diz, você não fica com a língua engatilhada querendo vencer o debate. Você ouve para que depois você consiga avançar na resposta que se tem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, faça chegar até este deputado Glauber Braga, é isso? Glauber Braga, nem me atentei tanto ao nome dele, Glauber Braga do PSOL, do Rio de Janeiro, mande para a assessoria para que eles vejam os erros que se teve, juridicamente deve ser melhor assessorado, se gastar muito com o deputado para que a gente possa também avançar nessa questão. Perfeito? Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se Deus, nosso Pai, assim permitir. Valeu, galera.